Música Esse povo te ama Fica por onde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sua tradição é a porta do tempo Vou te aplaudir no meu parralê O mundo vai voar, vai lá, vai lá Sua tradição é a porta do tempo Vou te aplaudir no meu parralê O mundo vai voar, vai lá, vai lá, vai lá Pássaro, pássaro, pássaro E aí 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 E aí